E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje um testezinho aqui no GTA V, bom, vocês estão ligados na Tanisha né, bom, eu não sei muito bem qual a relação que ela tem com o Franklin, foi uma namorada, é uma ex-namorada, só sei que mais pra frente aí, ela liga pro Franklin falando que tá casando, que vai casar, um rolo aí, eu não entendi muito bem, seguinte, eu não sei se vocês estão ligados, mas ela aparece galera, ela aparece na casa do Franklin mano, depois da segunda emissão né, o prólogo, a missão lá do Lamar e o Franklin, que é a que eu acabei de fazer agora, e ela aparece na casa do Franklin, depois pega um táxi e vaza mano, Seguinte, pra mim gravar esse vídeo, eu tive que vir pro meu outro GTA, como assim de nada, você tem dois GTA sim, eu tenho dois GTA, um GTA eu uso ele só pra mods, ele é instalado na Steam, e eu tenho um da Rockstar mano, que é instalado pelo instalador da Rockstar, e esse é o que eu uso online mano, quando eu vou gravar alguns vídeos do online, eu uso esse GTA, certo? E pra gente pegar esse momento com a Tanisha, é basicamente isso ó, você vai ter que vir aqui, mais ou menos, sei lá, aqui assim, salvar o jogo né, e ir pro online, eu vou salvar aqui um novo jogo, e ir pro online, a gente vai pro online, Tá, peraí, deixa eu ver o meu personagem, é, GTA online, faz tempo que eu não entro no GTA online mano, ó, lembrando falando de GTA online, GTA online, vocês vão ver a graninha que eu tenho, a graninha legal, achei que mods me forneceu esses valores, pra mim gravar vídeo de GTA online pra vocês, Então, se você joga no PC e precisa de grana, vai lá, achei que moda, resolve seu problema, tá na descrição, provavelmente vai sair um DLC nesse final de, nesse final, nesse meio de ano, sempre sai nas férias um grande DLC, e já prepara o seu bolsinho, que vai ser bem caro os itens, já é, mas sempre quando tem DLCs grandiosos assim a Rockstar, cheguei, Pete a faca no busto de todo mundo, bom, vamos pro online aqui, depois de você ir pro online, você volta pra campanha galera, e aí ela aparece, como eu tô entrando no online, então esse GTA aqui não tem mod nenhum cara, então vai ser meio complicado, Eu vou ter que dar um jeito aqui de encontrar um carro na rua, alguma coisa, pra poder ir atrás dela, ó, estamos entrando aqui no online, vocês vão ver aí o meu money, ela tá aqui a nossa, nossa boneca gataça, tá lá, tem, nem sei quanto tem ali, velho, Esse aqui tem muita grana, tem muito dinheiro, tem muito dinheiro, tem muito money, tá aqui meus carrinhos novos, nossa, fazia tempo que não entrava no online, hein, meu Batmóvel, enfim, feito isso, a gente volta pra, a gente volta, acho que dá pra, ó lá, a gente volta para, sai do online, beleza, e assim, a nossa querida Tanisha vai aparecer ali, na casa do Franklin, mano, Olha lá, tá vendo o táxi? É porque ela tá aí, ó, tá vendo o táxi, ó, ela tá aí, ó, aí, ó, Olha lá, É a namoradinha dele, né, Eu acho que é a única vez que ela aparece, mano, na casa assim dele, Olha lá, tá abrigada, Muito bem Peraí Ali, ela tá naquele táxi, entra, entra Bora, bora, bora Vamos perseguir ela, vamos perseguir aqueles namorados retardados, tá ligado, que persegue a mulher, aqueles caras malucos Vamos ver pra onde que a Tanishinha vai, velho Nossa, eu peguei um panto, né, mano Eu não sabia que ela aparecia, conversar com o... Ué, o taquicista doidão, velho Taquicista drogadão, mano O cara já meteu o carro no poste Será que ela vai pra casa dela? Eu não sei onde ela mora, não tenho nem a mínima ideia Enfim, vamos ver, né Ué, desceu, desceu Ela desceu, ela desceu Mas já? Caraca, ela desceu, abriu a porta do táxi ali, você sabe que ela apagou? Será que ela apagou o táxi? Pelo jeito não, hein Olha ali, ó, Tanisha ali, galera Ué, 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 ué Tá parada ali, velho Não foi muito longe, né Será que ela vai sair, vai pra algum lugar? Ué O que que essa mulher tá fazendo parada aí, velho Olha lá, olha lá, olha lá Opa, atravessou Eu tava esperando fechar o sinal Ah, leva a morar pra esses lados, né A faixa de pedra Correu, correu, correu Aí, vai ser atropelada Nossa Vai, vai atravessar Ela vai atravessar o outro lado, mano Será que se oferece uma calona? Uma calona? Será que se oferece uma carona, ela aceita? Ó, provavelmente ela vai Ela vai atravessar a rua Provavelmente ela vai atravessar a rua Vamos ficar aqui esperando Ela tá bem na quininha da rua Passar um doido ali, atropela ela, velho Cadê? Vai abrir o sinal Tá fechada ainda lá, ó Vermelho Fechadaço Opa, atravessou, atravessou Será que só dá umas buzinadas Ela não vai entrar, né Tá brigado pro Franklin Caraca, é uma da hora Eles correndo, né, velho Eles correm Os NPCs, eles correm Porque Tá abrindo o sinal, tá ligado Pra onde que essa mulher vai, mano? Porque ela vai pro outro Porque acho que ela casa no jogo, mano Não me engano aí Eu não lembro a história Tá, tá com gripe, ó Tadinha Tá tossindo Mano, ela tava indo pra Grove Street, ó É, Grove Street ali, não é? É, ela tá indo pra lá, olha só, velho Ela é dos balas X9 Olha os balas ali, ó Caraca, olha só, maluco Safada Até agora nada, hein Ela vai pra Grove Street Family, não, né Que é só Grove Street Foi dominada pelos balas Opa, desculpa Ia perceber que eu tô seguindo ela, velho Ih, lascou Sou eu não, não sou eu não Aí, aí Possega a sua vida Pra onde que... Ela vai lá pra... Pra... Caraca, maluco Vai lá pra Grove Street, velho Que merda que ela vai fazer ali Ela deve ter alguma ligação com os balas aí Certeza 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 Aí, ó Até agora Nada Se ela vira... Ó, ali é o final, né Será que ela vai virar? Vai ter esse caminhão aí, velho É, mano Ó, o caminhão vai passar Ela vai atravessar Virou, virou Caraca, eu achei que ela ia lá no fundo, velho Ih, caramba, os caras vão tentar comigo Aonde essa mulher tá indo, velho Eita Eita O que é, velho Bem, eu saí da hell out of Richmond E went to a street fair and strawberry And it was amazing Because people are so real when they're poor, you know what I mean? I'm just comfortable with real people I hate living in Richmond O que que ela falou, mano? Traduzem aí, galera Ih, vai voltar Jesus, é realmente tão rude Ih, correu, velho Volta pra mim Parece que quando eu entro na frente dela Muda de... É diferente dos NPCs, ó Se fosse outro NPC já tinha corrido, ó Ela é diferente, ó Como é que faz isso pra cair, né? Como é que faz isso pra cair, né? Bom, galera Me pareceu que ela ia na Grove Street ali Mas ela acabou virando Eu vou seguir ela aqui pela última vez Vamos ver se ela vai virar O que que ela vai fazer Se ela vai virar e vai pegar lá na cidade Ali no... Onde estão os balas Ou se ela vai virar Se ela virar e vai pra cá A gente finaliza o vídeo Se ela descer Porque não dá pra eu ficar aqui Seguindo ela Pro resto da vida, né? O gráfico tá bonitinho Desse jogo, hein? Só tá tudo no talo Ela tá travada em 60 frames Ah lá, rapaz Ela ia descer sim, mano É que o caminhão não deixou Vamos ver agora Ih, os caras tão brigando com o meu Qual é, mano? Quero treta não Ah lá, tô falando Tô falando É, rapaz X9 Vai lá nos balas, galera Voltou a arma Sabe que é porque eu tô aqui vindo Não, mas porque eu tô indo atrás dela Vai, certeza Certeza, certeza Quem falou? Será que foi ela? Olha lá Que isso Ataca esses malucos, né? Nossa, quase bati nela Eita Qual é a mulher? Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Ela vem aqui na Grove Street Não sei porquê Nossa, bati na mulher, mano Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Eita Tomei uma facada Nossa Fui Tomei uma czada Tomei uma Tomei uma